E aí galera, eu sou o Luciano Leste e hoje estou aqui mais uma vez com o Tio Dez, velho. E vamos comentar... Planeta dos Macacos! Vamos comentar aqui o Planeta dos Macacos, o trailer final legendado. É o Planeta dos Macacos? A Guerra. Tá, é o Planeta dos Macacos, a guerra, entre aspas, 2017. Entre aspas? Entre parênteses. Aspas, parênteses. Um trailer final legendado, eu não assisti. Inédito. É inédito pra gente, pode ter saído há um milhão de anos atrás, que era que se lasque. É. E vamos depois comentar sobre o que a gente está achando sobre isso, sobre o filme. O filme não, que ele não saiu, o trailer. O trailer do filme. Isso, vamos lá. Preparado? Apontado? Fogou. Lá! Tá, não tem que ter se matado. Não sai de nenhum youtuber, é propaganda. É... Isso é smorgula mesmo. Isso é smorgula mesmo. O filme? O filme? É, a filha? É... Mata a macau. Caramba! Olha a família dele. Ih, tira, já tem esse spoiler aí no trailer, velho. Olha, arrepiei todinha aqui, ó. Caralho, velho, não, velho. Gostei não, velho. Estranho. Não, gostei. Estou gostando de você. Calma. Vamos lá. Como? Tira a família. Tira a família. E mais apes moram todos os dias. A humana se lhe muda. A humana se lhe muda. E a humana se lhe muda. Mas não eu, eu não. Há momentos em que é necessário abandonar a humanidade, para salvar a humanidade. Viu, mas o que escolheram na conta dos homens? É porque tem homens que são do bem, não é? E se perdermos, será um planeta de apes. Vamos falar o nome do filme. Está meando dessa cena? É. Está foda, está massa. Então, e aí? O que achaste? Bom, os macacos estão muito bem feitos. Está bem feitos para caramba. Igual aquele planeta dos macacos. De mil nas redes e nunca, que pelo amor de Deus. É, mas aquele era massa mesmo. Na época era massa, não é? Aquela regra do profissional. Ah, tudo era maquiagem se não mexer a boca. Agora, eu sempre fico assistindo e sempre me vem, imagina a cabeça. Aquele macaquinho falando, ah, você quer? I run. E abre o olho assim, ó. Parecia o Sméagol. Sim, porque ele é o Sméagol. A carinha dele assim, ó. Então, aquele olhar assim, my precious. Então assim. Que é o mesmo ator. É, então não tem como. Ele sucks. É, não tem como não pensar, não perceber. Está na cara, está muito na cara. É. Até a expressão que ele faz, né? Aquele abrir olhos que ele faz, assim. É verdade. Parece um... Quando ele faz o Sméagol, parece um bicho. Quando ele faz o macaco, ele parece um macaco. É. Macaco, né? Apesar que tem a afeição da cara dele, que ele... Mas o que que tem, né? Ele está pronunciando e tal. Sim, sim. E cada vez mais que detectar aquilo, não é melhor, né? Porque... Fica mais real. É. Está pegando bem a expressão dele. E você vê que é a expressão dele mesmo. Porque ele faz aquela cara que você só vê Sméagol. É verdade. Com orelha de macaco. Agora assim, sobre o trailer. Que eu... Na hora que eu até falei. Foi foda. Saiu esse negócio de silêncio. E mostraram que já matou a família dele. Aí sai spoiler fudido, velho. Ah, mas tem o Jack Chan também. Mostrou que matou logo a filha. É, né? É porque eu me apeguei, né? A família dele no último filme. É, você fica... E já os antigos filmes, eu sei a história... Eu gostei, né? Os antigos filmes e sei um pouco da história. Que... Será que é spoiler se eu falar? Talvez... Talvez aconteça... Não, se você vai falar dos filmes antigos, pode ser que venha até nesse. Mas pode ser que não. Eu acho que vai ter nesse... A explosão nuclear. Que no antigo filme tem silêncio, sabe? Tipo... Tem um lugar lá que é proibido. Sim. Porque tá radioativo, sabe? Sim. Quero ver como é que vai ser isso também, né? Porque nos antigos filmes não mostra direito isso. Tem lá um negócio, mas não explica. Porque antigamente a explosão nuclear não tinha essa ideia. É. Como a gente sabe hoje. Sim. O pessoal é mais leigo que assistia, né? Exatamente. Eu acho que no final desse filme vai ter a explosão nuclear ainda. Que aí vai dar a cabeça dos seres humanos, né? É, mas aí você tem a explosão nuclear. Morre o ser humano e morre os macacos também, né? Só que os macacos... Como é que a floresta tá? Entendi. É. Por ver, né? Só assistindo agora. Agora uma coisa que eu fiquei curiosa foi quando eles pegam a menininha. Que aí não sei se eles estão sequestrando a menina... Mas pela afeição que tem uma hora com os macacos... Assim... Pode ser que ela era... Foi realmente sequestrada e... Ele pegou o carinho por ela e agora eles estão como amigos. Então... Não sei se eles estavam se salvando ou realmente sequestrando. Aí isso aí ficou... É. Aí eu sei, sim. Uma dúvida no ar. Eu acho que César é um cara que ele ia sequestrar... Se ele fosse pra matar, ele matava logo. É, né? Pra vingar a família. É. Eu acho que ele matava o cara, nem matava a menina. Porque ele foi criado por um ser humano. Sim. Então tem lógica ele. Não, mas ele quis sequestrar a menina pra fazer chantagem. Se arrependeu da gente. Ou sei lá, pra ter algum tipo de vantagem na guerra. Aí se arrependeu e tal, hein? Não sei lá. Pode ser isso também. Pode ser. Fiquei um aspecto muito alto a volta pra assistir esse filme. É. Eu fiquei com bastante vontade de assistir esse filme. Então é isso aí, galera. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam também desse trailer. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se... Inscrever aqui no canal. E curtir o vídeo. E comentar qualquer coisa. Lá, 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 lá. Tchau. Até a próxima.